Está no Vergel do Lago, onde aconteceu aquele homicídio que trouxemos ao vivo aqui no Plantão Alagoas, no começo do programa. Uma hora, sete minutos. Qual a informação que você já recebe a respeito desse crime aí, o Ita? Oi, Fabão. É, a gente continua por aqui, né? Nesta cena de crime trágico, onde um irmão acabou matando o outro. Olha, a Polícia Militar, a equipe do 1º Batalhão continua por aqui. A equipe da Polícia Civil, os plantonistas, a delegada Lucimone e também os agentes do DHPP, da Delegacia de Homicídios, acabaram de chegar. Chegaram, tem aproximadamente cinco minutos e estão lá dentro analisando a cena do crime, onde este senhor de aproximadamente 60 anos, morador desta residência, está lá dentro morto. Foi ele que foi vítima de golpes de faca dados pelo próprio irmão, que até o momento está foragido. Também chegaram por aqui alguns familiares, irmãos, sobrinhos. E aqui a Rosimeire é sobrinha dos dois, né? Tanto do agressor quanto da vítima. Ela que gentilmente nos passou algumas informações e vai conversar com a gente também um pouco agora. Rosimeire, vocês foram todos pegos de surpresa com essa informação tão triste, né? É verdade. É uma notícia muito trágica, né? Que a gente acabou de receber pelos parentes, né? E assim, muito chocante. E as informações que a gente tivemos aqui por terceiros, por moradores, é que houve uma discussão e aconteceu aí essa tragédia. E estamos esperando que a perícia aí resolva, solucione esse problema, para a gente ter realmente uma definição desse caso. Agora, as informações que foram repassadas para a gente aqui no local, eu trouxe até na outra entrada ao vivo, Fábio. É que o agressor, ele apresenta problemas psicológicos, psiquiátricos. A família tem conhecimento disso? Sim, a gente tem informações, né? Que ele também já foi internado em São Paulo, né? Por conta desse problema mental que ele tem. E surgiu agora, essa tragédia agora, né? Por conta desse problema psiquiátrico que ele tem. E estamos aí aguardando que seja solucionado esse caso. Ó, Fabão, você acompanha agora imagens ao vivo, você que está em casa, ó. A equipe da polícia aqui reunida, né? Trocando informações, porque como eu disse, esse criminoso, você está vendo agora equipes do BOPE, trocando informações com a polícia militar, o primeiro batalhão, é porque este rapaz ainda está foragido, embora pessoas aqui da Redondeza, moradores, disseram que avistaram ele há pouco aqui na região. Mas ele não foi preso até o momento, pelo menos é essa a informação que a gente acompanha até agora, ó. Os familiares estão conversando com a polícia militar, o corpo ainda está lá dentro da residência, corpo do José Nildo, de aproximadamente 60 anos. Olha, Fabão, informação em primeira mão, exclusiva, aqui no Plantão Alagoas, você está vendo que o criminoso, o agressor, o assassino do próprio irmão, ele foi preso. Está na viatura da polícia militar, das equipes do BOPE, você está vendo, ó, que ele foi preso após assassinar o próprio irmão. Só repassando as informações, para quem ligou o Plantão Alagoas agora, para quem ligou na TV Ponta Verde, Essa discussão aconteceu de madrugada, aqui no Conjunto Joaquim Leão, no bairro do Vergel do Lago, em Maceió, por volta das 4 horas da manhã. Essa discussão entre os dois irmãos, que moravam juntos, e aí resultou nessa morte. Eu vou colocar aqui o microfone, Fabão, para a gente acompanhar o que ele está falando. Ele pegou a talhadeira, pegou a talhadeira para meter em mim, aí eu disse, ó, ele pegou a talhadeira para meter em mim, aí eu vou deixar ele meter em mim, aí eu peguei a faca, essa faca aí estava na pia, aí eu fiquei falando com ele, conversando com ele lá, e ele debochando, meta a faca, meta a faca, meta a faca. Não, aí ele veio para cima de mim, aí quando ele veio, eu corri com a faca para o quintal, eu peguei o pau. Aí quando eu peguei o pau, eu meti na cabeça dele e na mão, aí caiu a talhadeira. Eu não ia meter a faca nele, não. Eu só meti porque ele veio com a talhadeira meter em mim. Entendi, tá certo. Aí a gente vai levar o senhor para a delegacia de homicídio, tá certo? Lá para a central de fragante. Isso mesmo, onde vai ser feito o procedimento, tá certo? Tá certo. Muito bem. Aí eu limpei lá o sangue lá todinho, limpei, botei o pano lá, que melou tudo, a mesa, quebrou a mesa, arrumei a mesa, arrumei tudo lá, a geladeira, caiu tudo o negócio, aí arrumei uma mesa que tem lá. Tá certo. Aí arrumei tudinho direitinho lá. Depois de ser poraginho, foi? Não, eu fui trabalhar. Você foi trabalhar. É, eu tô lá onde eles me viram lá, lá no restaurante, as meninas perguntaram, você matou o seu irmão? Eu digo, não, foi briga, porque ele fica brigando com todo mundo aqui, ameaçando todo mundo. Eu tô me entendo, não. Tem que o pessoal falar também, dizer que é verdade. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo. Tá entendendo? Tem que falar o senhor pra central, pra delegar que ele eu me... A verdade é que tem que ser assim, hein? Olha, Fabão, então é isso, né? Foi preso em flagrante o irmão que assassinou o outro irmão aqui no Vergel do Lago. Delegada, a senhora fala comigo? Delegada fala. Delegada Lucimone, que plantonista do DHPP, ela fala conosco, vai passar informações. Agora ela tá conversando com a equipe do BOPE, que realizou essa prisão em flagrante. Posso falar com a senhora, delegada? Bom dia. Quais os procedimentos que vão ser realizados agora? Bom, agora nós vamos encaminhá-lo até a delegacia de homicídios, onde eu estou como delegada plantonista, juntamente com a equipe, e nós vamos fazer a prisão em flagrante deste cidadão, que confessou, como vocês todos viram, o cometimento do crime. Delegada, a população informou que ele tem problemas psiquiátricos. Em se comprovando que ele tem, muda alguma coisa? Aí é com a questão da justiça, né? A nossa primeira parte, justamente, ele confessou o fracídio que ele praticou, é fazer a atuação em flagrante, encaminhar para a justiça, e aí a justiça vai ver exatamente a situação da mentalidade dele. Aparentemente, ele tava bem, sabia bem o que falava, né? Como vocês puderam observar, ele soube explicar exatamente como o crime aconteceu, o que é uma pena, né? Um fracídio é um crime que nos remonta a cair em Abel, é um crime que nos remonta a uma situação de extrema violência familiar. mas vai ser feito o procedimento do flagrante, agora mesmo. Delegada, só uma correção, Lucy Mônica, né? O nome da senhora. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho, a delegada Lucy Mônica, plantonista da delegacia de homicídios, que vai agora ficar à frente desse caso trágico, Fabão, que ocorreu aqui no conjunto Joaquim Leão, no bairro do Vergel do Lago. Você acompanha agora imagens ao vivo dessa prisão que foi realizada em flagrante. esse irmão que assassinou o próprio irmão a facadas e confessou tudo. Confessou tudo a polícia, você acompanhou tudo ao vivo a confissão dele aqui no plantão. Imagens ao vivo direto do Vergel do Lago, na região aí do conjunto Joaquim Leão, nesse homicídio que aconteceu do irmão que matou o próprio irmão de aproximadamente 60 anos. Primeiro eu quero parabenizar aqui, agradecer o trabalho da delegada Lucy Mônica, bem com o pessoal da Polícia Militar também. A gente mostrou para vocês em primeira mão, exclusivo aqui ao vivo, a equipe no lugar certo. Aconteceu o crime, a nossa equipe foi para o local, ficou alguns minutos aguardando, fazendo o levantamento e vocês acompanharam ao vivo aqui no plantão Alagoas os detalhes, inclusive parte do depoimento do rapaz, do criminoso, já na cápsula de segurança da viatura da Polícia Militar, falando que foi uma espécie de defesa, de que o cara iria meter a picareta nele, alguma coisa que ia jogar nele, uma confusão interna e acabou resultando na morte do próprio irmão aí de 60 anos. Parabéns aí a repórter Italine Marx pelo belíssimo trabalho ao vivo, está aqui imagens que a gente já começa a reproduzir para você do criminoso que tirou Helcom, ele já falou, ele falou, eu matei, eu matei o meu irmão por isso, por isso, por isso. A partir de agora é com a justiça. A delegada Lucy Mônica no local vai levá-lo até a delegacia, vai pegar o depoimento dele para poder, então, remeter para a justiça. E muito bem colocado por parte da Italine Marx, caso, se isso ficar comprovado que ele tem algum estudo mental, que ele tem algum problema, conforme a moça da família já falou que ele foi, inclusive, atendido já aqui no estado de São Paulo, na verdade, aí é um outro caminho que a justiça percorre, mas nesse momento a detenção desse assassino, desse criminoso que passa agora a ficar sob o poder aqui da justiça no estado de Alagoas. Parabéns à nossa equipe de reportagem ao vivo no local onde aconteceu esse assassinato no bairro do Verjão. Olha, deixa eu dar os parabéns.